Um sorriso pode mudar o dia de uma pessoa. Assim como eu já recebi sorrisos que mudaram o meu dia, a gente pode proporcionar isso a cada pessoa que a gente atende. Correios sempre significou minha vida. Eu tenho 11 anos já de empresa, mas tenho a vivência no Correio desde criança. Meu pai era carteiro, falecido, mas foi no Correio, e foi o Correio que sempre cuidou de mim, desde criancinha. Então, praticamente, eu nasci nos Correios, vivo Correios e estou aqui até hoje. Eu gosto muito de conseguir fazer bem ao próximo. Então, toda vez que eu atendo alguém, o mais importante para mim é que aquela pessoa saia satisfeita com o nosso serviço. Como aqui em Santarém é rodeada por áreas ribeirinhas, nós atendemos pessoas de diversas classes sociais. Tem desde o atendimento mais simples, que é a emissão, por exemplo, de um CPF, ou o rastreamento de um cartão Bolsa Família, até a pessoa que vai mandar uma joia, ou então um celular, para o outro lado do país. Servir ao próximo, estar à disposição para o melhor fazer, em prol do outro. É a melhor maneira de escrever a nossa profissão. Os Correios significam servir a sociedade da melhor maneira possível.